Entre o rosto e o retrato, o real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o rock inglês Entre os outros e vocês Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Entre mortos e feridos, entre gritos e gemidos A mentira e a verdade, a solidão e a cidade Entre um copo e outro, da mesma bebida E entre tantos corpos, com a mesma ferida Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Entre a crença e os fiéis Entre os dedos e os anéis Entra ano e sai ano Sempre os verbos parós Entre a minha boca e a tua Há tanto tempo Há tantos planos Mas eu nunca sei Pra onde vamos Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Que não passa por aqui E que não passa por aqui As estrangeiro de qualquer corte E que não passa por aqui E que não passa por aqui A CIDADE NO BRASIL